Fala, concurseiro! Esse ano eu vou estudar nas minhas férias. Se essa foi a frase que você falou ano passado e não estudou, vamos pensar como esse ano pode ser realmente diferente. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou o coach de concursos e essa questão da gente sempre prometer que vai estudar nas férias e não estudar, eu acho que acontece muito por causa de um comportamento do ser humano, que é o comportamento de manada. A gente tende a se sentir bem fazendo o que a maioria das pessoas está fazendo. Isso daí tem uma série de experiências científicas bem interessantes que comprovam isso. Eu sentia muito isso na PRF, porque eu me sentia muito mal de estar de folga quando todo mundo estava trabalhando. Então minha esposa estava trabalhando, eu via todo mundo trabalhando e eu me sentia, nossa, eu estou de folga, assim você se sente mal. E nas férias acontece o contrário, você vê todo mundo descansando e você está trabalhando e você fala, puxa, acho que se eu descansar não tem problema, acaba aumentando aí a probabilidade de você não cumprir aquilo que você se planejou. Mas eu posso descansar um pouco nas minhas férias? Eu não vejo problema nenhum. Você tirar uma semana, duas semanas, tudo bem. Claro, você sabe o que você fez no teu ano, você sabe o que você estudou. Eu acho que dar um descanso é bom até para o cérebro um pouco. Só que tem um preço que você perde o ritmo. Quanto mais tempo você fica sem estudar, mais você vai perder o ritmo. Tanto é verdade que existe um método chamado Kumon, que é um método de aprender matemática. Eu fiz uns dois anos, que é um método muito eficiente. E mesmo nas férias, o Kumon você tem uma diminuição do ritmo, você não para. Não há nenhum dia no Kumon que você pare. Você sempre está estudando, fazendo conta. Então pense nisso daí, tente dar algum tempo, dependendo do teu ano. Isso daí é uma decisão sua, você que vai ter que planejar. E não adianta você planejar as suas férias, os seus estudos nas férias, você colocar ali, baita zoa, muito tempo estudando e daí você acaba não cumprindo. Então cuidado na hora de você fazer esse planejamento. Tem muita gente que quando eu faço alguns planejamentos, eu vejo que a pessoa não tem o pé no chão. Ela vai lá e fala, eu vou estudar oito horas. Eu falo, calma aí amigo, vamos ser bem sinceros. Quanto você está estudando hoje? Estudando três. Será que você vai estudar oito? Então a gente tem que ter um pé no chão também. A gente não pode colocar super expectativas, porque senão o que acontece? Existe uma coisa que está até descrito no livro Desafios da Força de Vontade. Um livro muito interessante. E ele fala que existe um efeito chamado efeito dane-se. Esse efeito dane-se, que deveria ter outro nome, é o famoso efeito assim, você não cumpre alguma coisa e aí você chega uma hora que você fala, quer ser uma coisa? Dane-se. E você chuta o balde. Isso daí é um efeito psicológico mesmo. E se você coloca uma meta que ela é muito alta e você vê que não vai cumprir, você dá um dane-se mesmo. Agora se você coloca uma meta mais plausível, você fica mais praticável aquilo. Você não vai cair no efeito dane-se. Então coloca uma meta plausível. E se você quiser diminuir o estudo, tudo bem. A única reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte. Tem gente que está num ritmo legal o ano inteiro, normalmente às vezes porque não trabalha. E ter um período de descanso, até dos estudos, é interessante. Mas tem muita gente que o tempo que tem é o tempo das férias. Às vezes o tempo de qualidade que ela tem é o tempo do sábado. Aqui falando do sábado também. Então você vai ter que aproveitar, infelizmente. Para você que trabalha as férias, o sábado é muito precioso. Então pense muito nisso para fazer o seu planejamento. Mas faça um planejamento acessível. E a última coisa é para você pensar nas situações que você vai se colocar nas férias. Muita gente nas férias viaja e se coloca em situações terríveis. É o que eu chamo da teoria do churrasco. Você quer fazer uma dieta e você vai lá para a churrascaria. Sério, é o pior lugar que você pode estar. Porque vai passar ali a pessoa oferecendo a carne na sua cara. E a tendência de você aceitar é muito maior. Então não se coloca em determinadas situações. Se você se programou alguma semana para estudar, sério que você vai para a praia e você acha que você não vai estudar na praia. Ah, mas eu consigo. Beleza. Cada um sabe os seus limites e cada um sabe as tentações que cede. Mas cuidado nas situações que você vai se colocar. Então muita gente acaba viajando e acaba se colocando em determinadas situações que são muito complicadas. Se você quer estudar, a melhor maneira talvez seja ficar na sua casa. Talvez você negar uma viagem. Porque a gente às vezes fica acreditando que lá na praia o pessoal vai convidar, vai ter sol. Você vai ver todo mundo fazendo aquilo e você vai acabar cedendo. Então não crie, não se coloque em determinadas situações que você sabe que a chance de você abrir mão do estudo vai ser muito grande. Beleza, pessoal? Essa é uma reflexão de como a gente estudar nas férias. Espero ter ajudado você. Você já ficou estudando nas férias? Deixa aqui nos comentários e o que você vai fazer. Qual é o teu planejamento? Deixa aí, vamos bater um papo. Curta o vídeo. Aperte o sininho lá. Instagram, arroba rendimento volts. Facebook aqui. Conhece a gente lá e bora estudar. Aperte o sininho lá.